Não tenho provas, mas supostamente uma vizinha sua me procurou para dizer que foi pedir uma ajuda de um projeto social da rua dela e que foi assediada. Supostamente isso aconteceu. Ela me confidenciou. Não apresentei nessa casa. Por quê? Porque apenas, eu continuo dizendo, supostas vítimas. Não tenho prova contra isso. Mas eu fui procurada e ouvi isso. E eu disse, não é possível. Vereadora, lá na igreja todo mundo sabe. Eu também já fui procurada. Supostas vítimas. Aonde eu vou nessa cidade, eu escuto a mesma coisa. Assim como vossa excelência é cobrado, acredito que da sua igreja, porque o senhor tem feito várias visitas, dizendo que esta casa está contra a igreja Assembleia de Deus, eu estou sabendo da reunião de sábado à noite com os pastores. Seu presidente, eu fui procurada nessa casa por uma funcionária, ex-funcionária do gabinete de um vereador que não se reelegeu. E tenho testemunho aqui que é assessor de um outro vereador. Uma suposta vítima que disse que foi pedir uma oportunidade de emprego no gabinete de vossa excelência. levou o currículo e de lá para cá começou a receber mensagens e propostas e propostas e propostas. Mas isso não sou eu quem vai dizer. Ela vai ter que dizer aqui nessa casa. Ela disse para mim, mas uma suposta vítima. Então, por que eu queria prejudicá-lo, incriminá-lo? Isso não procede. Isso não procede. Isso não procede. Isso não procede.